Olá pessoal, nove e quatro da noite de quinta-feira. Esse grupo de trabalho aqui é o Conselho de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Essa é a trigésima terceira reunião deste grupo de trabalho. Deste grupo participam o vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, o secretário-chefe da Casa Civil, Antônio Carlos Maluch, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, General Campos, o coronel PM Niakas, que é o secretário-chefe da Casa Militar, o coronel Marcelo Salles, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Rui Ferraz, delegado-geral da Polícia Civil. Participa também o Certo Chaim, secretário-executivo da Polícia Civil, o coronel Camilo, secretário-executivo da Polícia Militar, Maurício Costa, superintendente da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo, coronel Eduardo, comandante do Corpo de Bombeiros. E também hoje aqui participando, representando a Secretaria do Sistema Penitenciário, Luiz Carlos Cartiz, secretário-executivo de Administração Penitenciária. Esse grupo se reúne toda semana para avaliar a inteligência da polícia e as ações de pronta resposta. Avalia também tecnologia, iniciativas, estudos, programas, atitudes, numa ação integrada da Polícia Civil com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e, sempre que necessário, também com as guardas municipais das prefeituras de São Paulo. É por isso que a Polícia de São Paulo é tida, considerada como a melhor polícia do Brasil. Preparo, treinamento, orientação, planejamento. Isso é uma história, não é apenas deste governo, nos últimos 40 anos. O que fizemos aqui de diferente é a integração, a utilização de recursos humanos, capacitação ao lado de tecnologia, técnica e decisões. E este é o grupo que decide os programas de segurança de todo o Estado de São Paulo. E volto a reafirmar aqui, em São Paulo é polícia na rua e bandidos na cadeia.